Justiça Federal suspende licenças de empreendimento que estaria afetando o rio Tapajós, no Pará. A construção de um loteamento urbano residencial e comercial fica em uma área perto do Lago do Juá, em Santarém. O Ministério Público Federal foi quem entrou com a ação civil pública. Alegou que diversas medidas para implantar o empreendimento foram tomadas desrespeitando o embargo imposto pelo Ibama. Afirmou ainda que o Lago do Juá, alimentado em boa parte pelas águas do rio Tapajós, já vem sofrendo seriamente os impactos do projeto. A Justiça Federal considerou que há risco concreto de danos maiores ao meio ambiente e, portanto, suspendeu os efeitos das licenças prévia e de instalação do empreendimento concedidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Santarém. A empresa tem 20 dias para apresentar um plano com medidas de contenção para evitar o assoreamento do Lago do Juá. Além disso, a determinação é para que a imobiliária pare imediatamente de vender os lotes até que providencie a regularização do licenciamento ambiental. Obrigado. Obrigado.